Pessoas vivendo com albinismo desafiam a sociedade a observar os direitos desta camada social. O apelo foi feito na cidade da Beira por ocasião da comemoração do Dia Internacional de Concialização sobre o Albinismo, celebrado a 13 de junho. Estamos neste lugar, apesar da pandemia que afinge a sociedade, encontramos-nos neste lugar para manifestar aquilo que é a nossa preocupação em função das condições em que se encontra a pessoa com albinismo. É uma data como todas as outras, que nós sempre saímos da rua, fazemos as ruas para poder manifestar aquilo que é, portanto, o nosso dia a dia. Um dos principais desafios das pessoas vivendo com albinismo é quebrar as barreiras e preconceitos sociais sobre o albinismo em Moçambique. E aí, às vezes, né, tem pessoas que tentam acertar para elas mesmo, amigas, ou às vezes, na rua, as pessoas quando passam, eles aliminam outros coxos. Eu, como mãe, sou o suja, pai, eu digo, não vou ficar triste, eles só me desculpem, deixa eles desculpem, não é problema, eles acordam de Deus e Deus, mas você não disse, era assim. Na escola, primeiro, primeiro, começou a primeira classe, sim, teve uma escola, mas depois, como de primeira, até a próxima professora, e aí, tudo normal, né? Então, quando começou, eu tinha ainda, pergunto, os próprios alunos, colegas de aula, de turma, sentavam com elas, eles batiam, outros pisavam, outros giravam da carteira, elas sempre tinham queixar. A pandemia da Covid-19 é um dos assuntos abordados por organizações que trabalham em prol das pessoas com deficiência. A Live Food World tem vindo a trabalhar com a Associação de Fissões de Albinismo, que é adultos, a nível da província de São Paulo. E, tratando-se que estamos numa situação da pandemia de Covid-19, achamos que, nesse dia muito especial, oferecermos material de organização, assim como de proteção, as pessoas com albinismo, a nível da cidade da Venda. Obrigado.